Não tá bom, aí ela disse que tá bom, as cacheadas dizem que fica bom, mas tá horroroso Eu não entendi o que ele falou Olá meninos e meninas, hoje eu tô de casaco, gente, hoje eu tô de casacão Porque tá muito frio aqui em São Paulo, gente, em São Paulo, em festa junina, em junho, juro, faz muito frio, gente Muito frio, que eu nem consegui disfarçar nesse vídeo, tanto de frio que eu tô Entendeu? Deixa eu colocar um casacão aqui Hoje nós estamos aqui pra fazer um vídeo sobre o que tá pegando na internet ultimamente com as cacheadas, as novidades Tem babado nesse vídeo de hoje, tem gente tirando sarro de cacheada, ou mais ou menos Ou não sei qual era a intenção, mas nós vamos analisar hoje aqui, eu quero saber a sua opinião Então fica nesse vídeo que tá bem legal, nós vamos reagir a vários vídeos do que tá rolando no universo de cacheadas na internet, gente Não esquece de se inscrever, apertar o sininho, já dá uma força aqui no canal Antes de começarmos, gente, você que quer cuidar dos seus cachos em casa, quer receber seus produtinhos em casa, ter cachos definidos, hidratados Acesse nossa perfumaria online, www.niali.com.br Galera, visite nossa perfumaria online, lá tem toucas de cetim, fronhas de cetim, toalhas de malha, antifreeze pro seu cabelo Tudo pra você poder cuidar dos seus cachos na sua casa, sem sair de casa, tudo na sua porta A perfumaria é minha e hoje eu estou, gente, olha o meu cabelo, eu estou usando uma nova linha Que inclusive nós colocamos lá na nossa loja, literalmente, gente, eu tô usando esse produto já há duas, três semanas, direto E tô gostando dele a longo prazo, gente, é uma linha nova que se chama Hey You Eu tô testando, ela tá ficando perfeita nos meus cachos, gente, e já tem ela disponível na nossa loja Então você que é novo aqui no canal, acesse nossa loja, dá uma olhada nas toucas de cetim, nas marcas que nós oferecemos Nós temos Apsi, nós temos a Bela, nós temos Curly Care, nós temos muitas marcas e também temos acessórios antifreeze Então não perca a oportunidade, eu vou liberar um cupom de desconto só pra quem é aqui do canal Vou deixar nosso cupom aqui na tela só pra quem é do YouTube, gente, cupom aqui na tela Acesse o nosso site que tá aqui na descrição e cuide dos seus cachos em casa com marcas maravilhosas liberadas E acessórios antifreeze pro seu day after acordar, ó, alinhadinho E nesse inverno seus cachos durarem por mais dias Vamos começar aqui com o nosso primeiro vídeo Miga, ela cortou de verdade, era só uma piada, era uma brincadeira, ela cortou de verdade o cabelo Calma amiga, pega, ela leva nessa trend Essa daqui é a Bibis, gente, cabelo lindo, maravilhoso, ela usou um filtro aí pro rosto dela ficar engraçado Toda vez que nós vemos um cacho deformado, um cacho levemente alisado ali com uma forma Dá vontade de passar a tesoura, mas já que é assim eu tô com vontade de passar a tesoura no meu cabelo inteiro É, como vocês sabem, eu fiz um corte há pouco tempo, por isso meu cabelo tá com volume legal O meu cabelo ele tá voltando ao que ele era antes, ele tá com volume muito bom, ele tá definindo bem Mas se você ver meus vídeos antes de realizar esse corte Amiga, várias pontas retas, e eu ainda tenho elas É que o corte, inclusive tá aqui a dica pra quem sofre com isso Fazer um corte ajuda muito, por isso que ela corta o cabelo Mas não é pra gente cortar em casa, é pra gente fazer um corte adequado Ó, deixa eu tentar encontrar aqui que agora, gente, meu cabelo tá assustadoramente definido Quem diria? Meu cabelo está mega definido Eu tô nem encontrando aqui, ó, a ponta Mas é aqui, ó, nessa parte que tá descolorida Aqui também, várias pontas ficaram retas Quando eu fiz um corte no meu cabelo de camadas atualizado Meu cabelo, vum, cachou Então uma coisa que evita essas pontas é um corte Ela fez uma brincadeira, tipo, ah, não tá de passar a tesoura Mas a verdade é que realizar um corte com camadas Um corte que incentiva o cabelo, cachia na hora O meu ficou desse jeito por conta da descoloração Com escova, com várias coisas erradas que eu fiz Acaba deixando essa ponta lisa Ou é química Me conta se você tem essa ponta lisa Vira e mexe, você olha, seu cabelo tem ponta Não precisa passar tesoura, gente Dá pra fazer um dedo liso, uma tesourinha, algo que você goste E o cabelo já alinha Mas o certo é ter um corte adequado E o seu cabelo, ele já volta a cachar O meu tava desse jeito Que a Bips mostrou semana retrasada O cabelo tava desse jeito Quem acompanha aqui no canal Sabe que o meu cabelo tava com muita ponta lisa Me conta se o de vocês também fica assim Essa daqui é a Poliana Um cabelo muito bonito Gente, não acordou tão diferente O que acorda é um pouco contido Assim ó Vamos colocar aqui do lado as duas formas que acordou Pra as nossas seguidoras verem Toca de cetim não faz milagre Como o cabelo da Poliana já tava bem definido Acordou bem definido O que tá faltando é soltar o cabelo É você ir soltando, incentivando o volume Por que que ele fica amassadinho? Por que que ele fica mais fechadinho, sem volume? Porque a touca de cetim aperta ele Ela mantém o cacho por conta do cetim Que é um tecido leve Mas como ela é fechada Ela aperta o cacho contendo o volume Cabe a nós de manhã, ó Soltar e soltando e acordando o cabelo O que mais tem na internet E no meu Instagram Me siga no Instagram Agora que meu Instagram voltou Meu Instagram foi hackeado E agora meu Instagram voltou Graças a Deus, gente O que eu mais tenho É vídeo ensinando a acordar o cabelo no dia seguinte A revitalizar o cabelo Vai no meu Instagram Que eu sempre tô ensinando vocês O que tá faltando É uma revitalização Um acordar dos cachos Mas até onde eu vi Não tá muito diferente Tá bem definido É só dar uma chacoalhada Pra acender o volume de novo Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários Olha se o pessoal pensa como eu penso Ou se eu tô ficando louca A menina perguntou assim Gente, o que que mudou? Não vi diferença Tá lindo Igual Foi de coração pra coração Ela colocou um coração mais claro E um coração mais escuro Foi de um pra outro Tava bom Ficou bom Aí o pessoal tá zoando Dê água para o H2O Aí uma menina comentou assim, ó Mano, o povo não vê diferença Porque não quer O povo tá zoando O povo viu diferença Tá, mas contido Mas a diferença foi muito pouca Real É só dar uma chacoalhada Que já volta a ficar A touca de cetim Ela não faz milagre O cetim ajuda a manter um pouco mais Mas não é milagroso, tá? Cabe a nós uma boa rotina Cabe a nós revitalizar corretamente Hidratar Finalizar corretamente A touca de cetim não faz milagre Não adianta, gente Vamos lá pro próximo vídeo Fato Vamos ver o vídeo mais uma vez? Vamos ver o vídeo mais uma vez Porque esse finalzinho Foi muito curto Eu fico mexendo muito Quando vai ver tá desse tamanho E bagunçado Deformado Gente Finalizou o cabelo Passou creme nele Amassou Não toque mais no cabelo Até o cabelo secar completamente O maior erro das meninas Ah, Nicole Minha finalização não dá certo Eu não sei mais o que eu faço no meu cabelo Arrume sua finalização Acerte a quantidade de creme Acerte a forma com que você vai finalizar E não toque mais no cabelo Enquanto ele está secando Se você ficar tocando no seu cabelo molhado Ele vai deformando o cacho Causando muito frizz Muito bagunçado E aí já não fica bom no dia E no day after Você não consegue controlar ele E aí o que que acontece Esse rapaz aqui Esse aqui é o Gabriel Oliveira Mesmo o cabelo estando seco Se você ficar mexendo nele O cabelo fica super bagunçado Cabelo cachado Não pode ficar mexendo, gente Não, você faz o que você quiser Você pode mexer no seu cabelo Quando você quiser Mas se você quer manter a definição Ter bom day after Poder assim Ter um cabelo arrumado Alinhado por mais dias Evitar ficar mexendo nele Porque isso desalinha E aí ele vai ficando Às vezes é mais difícil de controlar ele Do jeito que você quer Porque o cabelo cachado Ele é indomável Você tenta controlar Deixar ele do jeito que você quer E ele não quer Porque ele tem vontade própria E aí se você ficar mexendo nele Ele vai ficando mais irritado, gente Ficando mais Porque ele tem vontade própria, entendeu? Então evitar mexer no cabelo Agora vamos Eu estou sendo bem breve Vocês estão vendo, né? Vamos pro babado Vamos começar aqui com o vídeo do babado Nossa, fica muito bom Sério Essa menina Não quero citar o nome aqui E nem expor o rosto dela Ficou Não, estou a fim de pagar advogado Não estou querendo hoje Não estou com vontade, gente Essa moça Ela postou assim, ó As cacheadas finalizando o cabelo Nisso ela está com o cabelo liso Ela não é uma cacheada Ela é uma lisa falando das cacheadas Aí ela passou bastante creme no cabelo E falando Nossa, fica muito bom Sério Nossa, fica muito bom Vamos tentar interpretar o vídeo Não está bom Aí ela disse que está bom As cacheadas dizem que fica bom Mas está horroroso É isso que deu a entender O que vocês entenderam? Num primeiro momento foi isso A menina cebando o cabelo de creme Dizendo Fica muito bom, sério E não está bom Se uma cacheada brinca assim É uma coisa Porque sempre que a piada É voltada para você mesmo Você se zoar E brincar com a nossa realidade E com as nossas questões É engraçado Só que ela é lisa Então fica um negócio meio estranho Meio grosseiro Meio ríspido Não sei Aí você fala assim Mas Nicole, você está interpretando assim Não, não sou eu não Foi o povo E aí o pessoal sentiu que foi meio que uma alfinetada Me conta vocês Vocês entendem esse vídeo como uma alfinetada? Vamos olhar ele de novo Nossa, fica muito bom, sério Ficou um negócio estranho? Ou não? Ou era uma zoeira? Me conta aqui o que vocês interpretaram? Só sei que houveram alguns influencers que não curtiram muito E fizeram o seguinte Mostraram como fica bom Vamos ver aqui? Nossa, fica muito bom, sério Esse aqui o TikToker aqui Ele aparece pra gente como Android, né? Que tem uns cachos bem bonitos E aí pôs o vídeo dela falando Ficar muito bom, sério E aí ele mostra o cabelo dele Como o cabelo dele fica realmente bonito Aí o pessoal começou então a postar Como os cachos ficam bonitos sim Lembrando que eu dou aqui créditos A todo mundo que aparece Aí o que acontece? Isso aqui foi um caso de uma pessoa Que veio e rebateu de Ó, fica bom sim Foi assim que eu interpretei esse vídeo Ela falando, ó, como fica bom O que vocês acharam? Vocês interpretaram também dessa forma? E aí veio uma moça Uma menina Fez a mesma coisa, gente Vamos ver o vídeo dela Nossa, fica muito bom, sério Realmente, muito bom Essa daqui é a Esther E ela mostrou realmente Fica muito bom E eu acho que foi Acho que o pessoal interpretou realmente O vídeo da menina Como uma afronta E aí o que o pessoal fez Não contente? Entraram no TikTok dela E falaram Que história é essa? Você tá tirando o sal? O que você tá querendo com isso? E ela foi lá e respondeu Vamos ver a resposta dela Bom, gente O que que deu pra entender aqui? O pessoal não contente foi a fundo Na hora que a galera foi lá Tirar satisfação com a menina Vou ler aqui o comentário dela Amiga, meu cabelo não é liso Meu cabelo é ondulado, cacheado E eu sei muito bem como é Eu fiz o vídeo na zoeira Calma, que você fez o vídeo na zoeira Isso a gente nunca duvidou Agora, o intuito da zoeira É que ficou com duplo Aí ela respondeu isso pra todo mundo Que ela tem cabelo cacheado, ondulado E eu não duvido Eu acredito que o cabelo dessa moça Realmente é cacheado, ondulado Mas ela alisa Ela alisa o cabelo Sendo assim Ao entrar no feed dela Como mostrou pra vocês A menina é lisa Inteiramente Ah, mas ela nasceu com o cabelo cacheado Ondulado Mas não dá pra ver isso Basicamente é uma menina lisa Zoando a nossa cara Zoando a nossa rotina Às vezes pode soar Soar Como uma chacota Eu tenho certeza que ela fez brincando, gente O intuito dela não era Talvez ofender Mas soa como Uma zombada Entendeu Tipo, ó Fica muito bom E não tá bom Sabe Ela falou Ah, fica muito bom E não tá bom Então soou E o povo não gostou E aí quando eu entrei no TikTok dela Ela apagou todas as fotos Todas as fotos Porque ali Também não acho que ela merece Todo esse hate Não acho Acho que ela fez ali Sem perceber como soava Esse mundo de internet É muito assim Às vezes a gente fala alguma coisa A gente brinca com alguma coisa A gente não pensa Não percebe como soa aquilo A gente tá com uma intenção Mas na verdade A gente tá passando uma outra ideia Uma outra imagem Tem que tomar sempre muito cuidado com isso Eu já tive esse problema aqui no canal Às vezes eu falava alguma coisa E eu percebia que eu era interpretada de outra forma Porque eu achei que eu tava fazendo uma coisa Mas eu tava aparentemente outra E eu quero saber que a opinião de vocês Vocês acharam que esse vídeo dela Foi zombando E aí Ou vocês acham que ela percebeu Vocês acham que ela não percebeu Então eu quero muito saber a opinião de vocês Eu não sou do tipo Eu vou falar bem a real Às vezes eu venho aqui no canal E apresento essa situação Algumas pessoas Acham que eu problematizo Mas eu logo falo pra vocês Que eu não sou da galera Que fica problematizando tudo não Eu venho e apresento essa situação E agora eu quero saber sua opinião Na minha opinião Ela fez sem perceber Talvez ela quisesse ali Brincar Soa e não percebeu como soou Mas sem problema Pra mim não Não seria um caso assim Ultra ofensivo Tá vendo? Eu não sou muito de Desgastar isso Mas eu quero saber sua opinião Você acha que ela percebia ou não? Você acha que é feio de propósito ou não? Só sei que as meninas ficaram ofendidas Não gostaram Foram no TikTok E a menina apagou a conta Apagou assim A maioria das fotos Daqui a pouco volta Tudo isso passa Se ela vê esse vídeo Acaba vendo Tudo passa O pessoal daqui a pouco Amanhã nem lembra Eu percebi que devem ter ido Pra cima de um jeito Que a menina até apagou as fotos Ficou chateada E quem ouviu a piada Também não deve ter gostado Deve ter ficado chateado também Quero saber sua opinião Aqui nos comentários Galera Eu quero muito Comenta aqui Se você acha que é de propósito ou não Não esquece de comentar Sobre todos os vídeos também Se acontece com vocês Essas situações Eu quero saber E não esquece de se inscrever E me seguir no Instagram Beijo Acessórios Antifriz Tocas de cetim Duplo cetim Com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria Especializada em acessórios antifriz